É isso aí moçada, olha que paisagem linda essa aqui galera, em torno Dutra, é pra cá, eu acho que é pra cá então né, caminho erradô E lá vamos nós de novo Isso é campo de arroz eu acho hein, da hora Isso aí moçada, saindo agora aqui de Aparecida, fizemos um voo da hora de drone Depois conferem no canal, se inscreve, você vai ficar por dentro aí e vai ver esse vídeo que eu fiz aí do voo de drone Ficou muito bonito Cheio dos radar aqui mano Embagar se não Impressionante a basílica né, como é linda não Tem uma energia muito boa naquele lugar né Bom demais né Lembra da minha falecida avózinha Saudades dela viu Ela foi que me trouxe a primeira vez aqui E todas as outras né, tirando essa Eu vim com ela pra cá Olha que paisagem linda essa aqui galera ó Oh, lugar bonito né meu, todo montanhoso Bonito demais essa região aqui né Eu pensava que a basílica fosse um pouco mais distante, mas não, é próxima Não tem erro, pega essa avenida aqui ó Você vai sair na basílica Rapidão, facinho Chegar Tranquilo Lugar bonito Só não venho aqui de Dia da Uns feriados né Feriados que eu digo assim É Zerupindamonhangaba Acho que ali retorno Eu acho que aqui, eu tô errando o caminho Retorno adulto É pra cá Eu acho que é pra cá então né Ou eu tô errado Ih, acho que eu entrei errado Ixi, entrei mesmo E caminho errado Caminho errado Porta 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 Via Dutra Pra cá O trem na entrada é a Rada Só que aqui acho que vai pra Pinda Sem ser pela Dutra Eu acho que é isso Podia até tentar né Ah, agora foi Por aqui mesmo pela Dutra São Paulo São Paulo à sua direita Forreto Rio de Janeiro Olha que legal As montanhas Que chique E lá vamos nós de novo Estrada Ah, tem um frango assado aqui São quatro horas da tarde já Olha que bonito, cara Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Faculdade da Roseira Maro 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 Tchau, tchau. A gente está próximo de Pindamonhangaba, depois São José dos Campos e Campos do Jordão também está próximo. Esse foquetão que chique, mano. Óhada, óhada. Óhada. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá valeu tio ó isso é campo de arroz acho da hora bonito cara a região mano pena que não da pra me ficar mostrando muito pra vocês de lado assim senão eu faço merda venga moyangaba venga moyangaba ô oe ele tá setorem venga 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 Rodovia D'Ultra BR-116 Motos não pagam Olha que beleza A CIDADE NO BRASIL Música